Que és a luz do meu viver, um nome que emana charme Faz o mundo te estremecer, com seu sorriso tão encantador Iluminas meu caminhar, Kauan meu amado, por ti eu vou lutar Kauan, Kauan meu desejo mais profundo Teu nome é música aos ouvidos, envolve-me num segundo Nosso amor é como um fogo que nunca vai se apagar Kauan, és quem eu quero amar Que és a luz do meu viver, um nome que emana charme Faz o mundo te estremecer, com seu sorriso tão encantador Iluminas meu caminhar, Kauan meu amado, por ti eu vou lutar Kauan, Kauan meu desejo mais profundo Teu nome é música aos ouvidos, envolve-me num segundo Nosso amor é como um fogo que nunca vai se apagar Kauan, és quem eu quero amar